Conseguiram fugir, né Marcelo Temcura ao vivo? Atualizando esse caso pra gente. Exatamente, Dudu Camargo, o caso que nós demos em primeira mão ontem, aqui no primeiro impacto, esse assalto no Capão Redondo, zona sul da capital paulista, e a polícia militar conseguiu chegar até o Jonas, Jonas Pinto Silva, 22 anos, que mora ali mesmo no bairro, na zona sul da capital paulista. Por quê? Porque uma das testemunhas teria reconhecido os dois criminosos, e também as imagens de câmeras de segurança ajudou muito a polícia civil. A polícia militar, então, fazendo patrulhamento, chegou até a residência do Jonas, ele recebeu voz de prisão, acabou aí confessando fazer parte aí dessa quadrilha, agora já o irmão dele conseguiu escapar, o Jonathans e Jonathans Silva, 26 anos, e de acordo com o próprio irmão, foi ele quem atirou, atirou pelas costas, e acertou aí o policial militar, o soldado Fábio Júnior Lisboa, de 33 anos, que ia ser pai, Dudu. A esposa dele está grávida, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia civil já pediu a prisão preventiva, tanto do Jonas, quanto do Jonathans. A família e dois irmãos envolvidos nesse crime bárgora. A polícia ainda segue atrás dos outros dois. Eram quatro, Jonas preso, o irmão foragido, e outros dois também permanecem foragidos. E a polícia acredita que eles foram baleados, estejam escondidos, ou recebendo algum tipo de atendimento médico. Portanto, é questão de honra, e é questão de horas, para a polícia chegar a esses três criminosos, que seguem foragidos, Dudu. Lembrando que esse que foi preso, foi preso e achado, encontrado, em um patrulhamento da polícia. Por isso, muito importante o patrulhamento das viaturas pelas ruas aqui da capital paulista, não só coibindo o crime, pegando fatos em flagrante, mas, ao mesmo tempo, encontrando pessoas que já eram procuradas pela polícia. Agora, ele já prestou o depoimento, esse que foi preso? Ele confessou a participação no assassinato? A polícia já tinha a identificação dele, ou ele que confessou o crime na hora da abordagem, hein, Vida? Olhando do Camargo, graças também, a denúncia da população. População que já está cansada de tanta violência, acabou auxiliando a polícia militar, apontou aí a residência desse criminoso, e ele acabou sendo levado para o distrito policial de número 92, no Parque Santo Antônio, onde o caso está sendo investigado. Lá, ele prestou o depoimento, confessou que participou, mas negou ter atirado no policial. Inclusive, apontou o irmão, o Jonathan, de 26 anos, como o autor dos dois disparos, que acabaram aí ceifando a vida do soldado aí, o Fábio Júnior, que acabou morrendo. Chegou a ser socorrido ainda, até o pronto-socorro do M. Boibirim, que fica ali na região sul da capital paulista, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Dudu, espero agora que a polícia, depois dessa primeira prisão, consiga prender rapidamente o restante do bando, inclusive o assassino, que seria a pessoa que teria atirado com o disparo fatal que tirou a vida desse policial. Vamos aguardar a prisão do restante do bando. Qualquer novidade, Vitor, é só chamar com a prioridade, sempre ao vivo, para o fato em que acontece em São Paulo e no Brasil. Vitor, é só chamar com a prioridade,